E aí, galerinha! Estamos aqui na Serra da Rodovia, em Chieta, hein? Sentindo Baixada Santista. E queria aqui, galera, contar uma história pra vocês. Ali à frente, ali, logo na frente, que é um viaduto, que a gente chama Viaduto da Noiva. Viaduto da Noiva. Aquele viaduto da noiva ali, galera, segundo histórias. Senta que lá vem história, né? Segundo histórias dos mais antigos, o casal tinha acabado de casar, tava descendo aqui essa serra, chegou lá no viaduto, foi fechado por um caminhão, caíram lá embaixo. Por isso que esse nome é Viaduto da Noiva. E o bicho é mal-assombrado. Esse viaduto é mal-assombrado. Uma vez, um ônibus, se eu não me engano, da Breda, Breda Turismo, antiga Breda, ele vinha descendo aqui e o cara entrou na curva junto com ele, porque é uma curva em cima do viaduto, bateu no ônibus e jogou o ônibus lá embaixo, galera. Deixa eu prestar atenção aqui, galera. E aí, amigão. E aí, amigão. Bom, vamos lá. Aí, jogou o ônibus lá embaixo, galera. O ônibus caiu. Não teve nenhum sobrevivente. Mas sabe por quê, galera? Porque, na época, o ônibus caiu justamente em cima no ninho de jararaca. Em cima do ninho de jararaca. No todo mundo do ônibus morreram picados por cobra, não da queda, acredita? Se não me falo a memória, a única pessoa que sobreviveu foi o motorista. Na época. Mas as pessoas que iam socorrer, as pessoas que estavam lá embaixo, chegavam lá, eram picados pela cobra. Ali mesmo ficavam. Picado pela jararaca. No meio de um mato desse, galera, era ser picado e ficar. Então morreram muita gente ali. Morreram gente pra caramba ali. E por esses dias também, não vai um ano mais ou menos, caiu um caminhão. O caminhão caiu lá embaixo, galera, também. O sistema de rastreamento da frota estava preocupado. quando estava esse caminhão, ninguém achava esse caminhão, achando que ele tinha morrido, que tinha sido roubado, alguma coisa parecida, né? Mais que nada. Ele perdeu o controle e acabou caindo da ribanceira abaixo. E o rapaz que estava fazendo limpeza da pista, porque às vezes, galera, aqui nessa região aqui, fica pessoas fazendo limpeza da pista, né? Nesse cantinho aqui. E as pessoas estavam limpando e viram o caminhão lá embaixo. acionaram a polícia e quando foram ver o caminhão que o rastreamento estava estava procurando. O caminhão estava carregado de pneu, parece. aí foram lá para socorrer o rapaz, mas o rapaz estava morto. Já estava entrando em estado de composição porque fazia três dias, parece, três ou quatro dias que esse caminhão já estava lá. Isso foi recentemente aqui. Isso tudo no mesmo local. Fora os outros acidentes que aconteceram, né? Outros que aconteceram aí no decorrer do tempo. Mas é uma coisa assim, meio macabra, né? Olhando assim. Esse do ônibus que caiu, galera, quando ele caiu aí embaixo, as pessoas só viam gritando por causa das mordidas de cobra, né? Porque a cobra ia lá e picava e saia fora. A pessoa ia lá socorrer e picava. E segundo os mais antigos, as pessoas, eles tiveram que chamar as pessoas que conheciam a região. Tinha pessoas aqui que conheciam a região. Os cortatô de mata que eles falavam, né? Então eles sabiam os pontos que tinha bastante cobra. E nesse local tinha bastante cobra. Então tiveram que pedir ajuda aos moradores locais que estão aqui pra poder socorrer esse povo e chegar até os sobreviventes. Só que infelizmente não chegaram. Não chegaram até os sobreviventes. Não chegaram até os sobreviventes porque estavam basicamente todos mortos, né? Na época lá. Caiu um trem aqui. Então, galera, é... E o ônibus nessa época ele caiu justamente no ponto mais alto que ele tinha aqui. Como você fala ponto mais alto assim no meio, porque lá em cima é alto também. Só que tem cachoeira, tem um monte de coisa embaixo. Aqui não. E aqui já é mais alto ainda. Né? Isso aqui é o primeiro viaduto. Eu queria mostrar pra vocês. Isso aqui é o primeiro viaduto. Eu vou mostrar pra vocês qual é o viaduto que... que... que acabou caindo esse ônibus, esse carro, esse... e esse caminhão. Então, galera, é muito perigoso isso aqui. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado ao descer. Principalmente nessa curvinha quando você tá vindo com o caminhão. O viaduto é esse aqui, ó. Que a gente vai acabar passando nele agora. Se você olhar pra ponta no finalzinho, tá até marcado ainda com alguma coisa. Ó. Esse é o viaduto, ó. Esse ponto aqui é um ponto alto. Ó. Até marcado aqui na ponta, ó. O caminhão tentou subir aí. Esse ponto aqui é bem alto, galera. Mas alto mesmo. Olha aí, ó. A Baixada Santista lá, ó. Ele é bem alto mesmo. Se você for olhar no meio ali, ó. Olha ali, ó. Olha a marca onde o caminhão caiu, ó. Bem aqui, ó. E o ônibus também caiu, mas bem no meio da ponte. Então... É perigoso demais isso aqui. E às vezes as pessoas dessas aqui numa carreira, rapaz, desnecessária, né? Então tem essas histórias aqui, galera. Que você acaba ouvindo, né? Que é real, tá? Não é conversa fiada, é real. Não é conversa de motogênito de caminhão. Aconteceu mesmo, tá? E fora outros acidentes que acontecem aqui com gravidade, né? O rapaz aqui desceu, chegou lá embaixo, ali no finalzinho, na ponte do arco. Bateu o caminhão, explodiu a carreta, acabou morrendo aí, carbonizado. Tem várias histórias aqui que tem. Fora os acidentes que nós presenciamos aqui, né? Já presenciei cada acidente aqui que... Só por Deus. Essa parte que tá aqui, ó. Com essa brita, é quando falta algum caminhão ou falta o freio, eles jogam aí pra dentro, aí, ó. Pra poder parar o caminhão com mais rapidez. Então, é caminhão que falta freio demais aqui, quando falta freio, ele sobe, tomba. Porque, às vezes, você vai encontrar algumas áreas de escape aqui nessa serra. Aí, quando você encontra essa área de escape, o cara vem apavorado, ele joga pra ver se mata a correria, né? que se mata a correria da... da velocidade. E o cara acaba esquecendo que não é assim, bem assim. Porque ele vai subir e vai descer. Porque a velocidade dele é muito grande. E isso já aconteceu. De o cara pegar um lado, um ponto lá, subir e descer novamente. Ele só amorteceu a queda, só amorteceu a velocidade do caminhão. Então, galera, essa rodovia aqui, essa rodovia enchileta, é uma rodovia pra você poder descer na maior cautela possível, principalmente quando o motorista tá com o caminhão dele carregado. Por isso que a polícia rodoviária do estado, ela pega muito no pé sobre essas ultrapassagens pela esquerda. Entendeu? Ele pega muito no pé mesmo, ele chega a multar o motorista. O motorista é advertido com a multa e ele acaba levando quatro pontos na carteira aí. A única serra que você não pode fazer ultrapassagem é essa serra da enchileta aqui. Você vai lá na... Você vai lá na serra da zarara, no rio, você pode ultrapassar. Você vai Petrópolis, Teresópolis e aqui a única serra que você não pode ultrapassar é aqui. Mas acontece muito acidente, galera, nessa serra. Justamente porque aqui deságua tudo pro porto, né? Pro porto de Santos. Então o cara vem, vem com o granileiro de lá pra cá, vem virado no girai pra poder descarregar seu caminhão. Aí complica tudo mais ainda, né? Aí complica tudo ainda. E é assim, ó. O dia todo é assim, pra descer essa serra. As vezes que vocês estão vendo. Devagarinho. Ah, eu poderia ultrapassar porque a faixa me dá condições? Poderia, mas não sei. Se de repente tem uma polícia ali na frente, ele vai me mutar. Porque ele vai entender que eu tô fazendo ultrapassagem devida. Mesmo na faixa pontilhada. Porque ele não viu quando eu entrei. E outra coisa, o código de trânsito diz que eu só posso ultrapassar um veículo por vez, né? Olha lá, ó. Se você olhar lá, ó. Tem uma penca de caminhão na minha frente, então não tem necessidade de eu passar. Olha, ó. Ali na frente, tá saindo aquele carro ali, ó. Uma vez o cara veio com o caminhão com falta de freio, ele jogou o caminhão ali pra cima, ali, ó. Nessa... nessa saída onde tá esse carro aí, ó. jogou pra matar a velocidade. Mas não adiantou nada. Ele subiu e desceu, porque a pista de cima é a que sobe. E essa aqui é a que desce. Então, ele não aguentou e subiu e desceu e despingalou de novo pra baixo. Aí ele jogou no barrão que acabou tombando a carreta lá dentro. No meio dos matos. tem muita coisa que acontece, galera. Muita coisa mesmo. Então, a gente tem que descer com cautela, tranquilo, porque senão a gente acaba virando história, né? Eu, particularmente, eu não quero virar história. Se você for contar algum dos acidentes, não sei o que aconteceu, esse último desse caminhão cair, cair lá embaixo, ninguém, eu acho que a câmera, ninguém viu o que aconteceu. e tal, pode ter dado um infarto no motorista. O caminhão lá, se não tivesse feito trapassagem junto com o ônibus na época, esse ônibus não tinha caído. Então, caído na serra lá embaixo. Então, tem vários pontos, né, que acontece. Então, tem coisas que a gente vê que todos os acidentes podem ser evitados em qualquer momento, né? Aí você vê aqui descendo aí uma serra dessa aqui, o cara com um caminhão FH460, uma ação nas ruas de freio e tudo, porque tá descendo um avançado muito alto. Aí acaba o freio aqui numa serra dessa aqui, galera, não tem ninguém que segure. Aí a pessoa tem que pedir adeus pra que não aconteça nada de pior, né? eu já desço essa serra aqui é uma faixa de uns eu tenho desde os 92 que eu desço essa serra e sempre desço essa serra com cautela. Uma vez o rapaz que me ensinou a trabalhar com carreta ele falou pra mim uma frase que eu guardo até hoje. Falou pra mim assim, olha, um dia que você perder o medo dessa serra, você pode encomendar o seu caixão porque você vai morrer. Por que, galera? Dizer que eu conheço a serra conheço eu conheço cada curva que tem aqui cada local perigoso onde os guarda ficam conheço tudo mas eu posso trazer essa confiança e essa autoconfiança se eu trazer essa autoconfiança galera o que vai dizer? Eu vou fazer tudo da forma que tem que ser feito aí é onde acontece o acidente é onde acontece o acidente entendeu? Por isso que eu tenho que tomar muito cuidado por isso que eu não posso de forma alguma fazer nada diferente é aquele ditado, né? Se eu quebro uma regra de segurança já era eu tô arriscando minha própria vida aí no decorrer dos dias aí do tempo aí por isso que eu tenho que tomar muito cuidado aí você tá vendo ó tô descendo a serra inteira por aqui não tem pra não correr não tem pra não tirar mais vamos aqui porque eu tenho tempo ainda pra chegar lá embaixo ah mas tem não sei como você aguenta descer assim lá 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 galera é mais fácil aí ó mais fácil descer tá vendo? o rapaz vem descendo pela esquerda e ali onde fica as polícias é o que acontece ele vai querer entrar aí ó agora o que que eu vou fazer eu vou deixar ela entrar porque ninguém vai deixar ela entrar mais é isso que acontece vamos lá vamos ver se vai alguém vai deixar ela entrar ó lá o colega da frente deixou ela entrar aí ó vem todo mundo tá vendo? todo mundo querendo entrar vai lá pra Messi esse cara aí ó que entrou na minha frente aí eles carregam lá na letra até carregam lá então galera e outra coisa também né porque o cara tá na esquerda que eu não vou deixar o cara entrar eu tenho que deixar o cara entrar eu tenho que eu tenho que deixar ele construir o espaço dele na minha mão que eu tô porque senão acaba virando intriga brigas aí filho já era ao invés de você evitar um acidente você vai provocar um acidente nós estamos no finalzinho da serra já e assim o dia todo ó tem tempo que você gasta aqui uma hora pra descer essa serra uma hora pra você descer essa serra tem que ver o que você gasta duas horas depende do movimento quando é época de safra então nem se fala é três horinhas pra descer e haja paciência viu e haja paciência ó a filha que tá aí eu fico todinha assim beleza galera só queria mostrar pra vocês as histórias aí o cuidado que nós temos que ter nessa serra aí fique todos com Deus tá terminando a serra aqui já graças a Deus tudo tranquilo e todo mundo descendo agoniado apavorado né vamos continuar aqui até o finalzinho lá beleza beleza galera fica todos com Deus aí abraço e quando for descer essa serra desça com cautela hein abraço tchau tchau